Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Mães ainda sofrem com violência obstétrica. Os detalhes sobre a pontuação para o Enem. Obesidade é uma das causas de desnutrição no mundo. Bons hábitos ajudam a prevenir doenças. E no quadro de direitos, vamos falar sobre os planos de saúde. Hoje é quarta-feira, 15 de junho, e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de saúde. Impedir a permanência de acompanhantes, colocarem a mãe em situações de constrangimento, deixar a paciente acuada ou com medo de afastar o bebê, impedindo a amamentação e o contato com a mãe, são situações consideradas como violência. Um dado crescente no Brasil está relacionado à cesariana. Cerca de 50% dos partos são cirúrgicos no país, de acordo com a Fundação Oswaldo Cruz. Entretanto, a Organização Mundial da Saúde sugere um índice máximo de 15%. Com um aumento significativo no número de cesarianas no Brasil, os relatos de mães que passaram por violência obstétrica no momento do parto também aumentaram. Esses direitos são violados há muito tempo. Na verdade, hoje eles vêm à tona e a gente tira eles da escuridão, tira eles do lugar que eles não eram vistos. E agora a gente diz, não, isso é violência obstétrica. Cortar um períneo sem autorização da mulher, sem anestesia, como a gente viu hoje aqui um relato, é violência obstétrica, é violência no corpo que não é seu. Yara está com 21 semanas de gestação. Ela é formada em enfermagem e ainda no estágio do curso presenciou uma cena até difícil de imaginar. Quando eu era estudante de enfermagem ainda aqui na universidade, durante as práticas na Santa Casa, eu tive a experiência de ver durante um parto um procedimento que é uma episiotomia sendo realizado em uma adolescente sem anestesia. O parto normal deve ser apresentado à gestante como primeira opção durante o pré-natal. É como Yara quer ter seu bebê. Eu espero que ele seja natural, sem intervenção, sem nenhum trauma, e que ele seja bastante tranquilo, que eu possa ter meu acompanhante, que o pai do meu filho esteja lá, que esse direito não seja negado, como é negado em vários estabelecimentos de saúde aqui em Belém e nos interiores. E que eu tenha todos os meus direitos garantidos. O projeto Transformador surgiu com o intuito de esclarecer cada vez mais as mulheres sobre os seus direitos e empoderá-las a exigi-los. Esse projeto surge agora em 2016 com o intuito de qualificar, de formar, de orientar as mulheres para que elas possam combater a violência obstétrica. Dados da violência obstétrica no Brasil apontam que uma em cada quatro mulheres sofre violência obstétrica, seja na hora do procedimento ou mesmo de forma verbal, com frases bastante agressivas. No entanto, segundo a coordenação do projeto Transformador, esse número é bem maior. Se a gente for observar todos os procedimentos que o próprio Ministério da Saúde, e a Organização Mundial de Saúde consideram como não adequados, a gente vai ver que é muito mais do que uma em cada quatro. É porque tem muito mais procedimentos sendo feitos que as mulheres nem consideram como violência. O ideal para a garantia de direitos é que a lei seja cumprida e a mulher possa escolher como deseja o parto. No parto, a gente considera ideal que o parto seja feito de acordo com os interesses dessa mulher, que ela escolha a melhor posição pela Paris, que ela possa estar com aquelas pessoas que dêem conforto para ela, que os procedimentos sejam feitos de acordo com os interesses dela, que sejam perguntados se ela deseja ou não fazer esses atendimentos. Então, para nós, o ideal é aquilo que respeita o direito sexual e reprodutivo da mulher e que também respeita os interesses dela, que ela seja a protagonista desse parto. Os espelhos da redação do Enem 2015 já estão disponíveis no INEP. Os participantes podem saber o resultado em cada uma das competências avaliadas e comparar o desempenho com um dos demais participantes da edição do exame. Os participantes do Exame Nacional do Ensino Médio de 2015 já podem conferir no site do Enem o espelho da redação. O tema do ano passado foi a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. As provas da redação foram avaliadas em uma escala de zero a mil pontos. De acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, entre as 5 milhões de redação, 104 mil obtiveram a nota máxima em todas as competências. Outras 53 mil foram anuladas e receberam nota zero. Fugir do tema, desrespeitar direitos humanos e escrever em uma tipologia diferente da solicitada são os motivos que levaram à anulação. As redações são avaliadas por dois corretores independentes que atribuem de zero a 200 pontos para cada uma das cinco competências. Caso houver divergência de 100 pontos na nota dos corretores, é feita uma terceira correção. Se a diferença na correção persistir, a redação é levada a uma banca especial formada por membros que atribuirá a nota final. Por meio dos canais de interação da TV Nazaré, o telespectador pode participar do Nazaré Notícias sugerindo matérias ou entrevista. A matéria que veremos agora é uma sugestão de uma telespectadora que pede esclarecimentos sobre uma doença comum, mas pouco conhecida, a artrite juvenil. Estima-se que a artrite reumatoide afete cerca de 2 milhões de pessoas no Brasil. Quando falamos em artrite, geralmente relacionamos aos idosos. Mas o que poucos sabem é que a doença também pode ser juvenil. A artrite juvenil é uma doença autoimune, que é caracterizada pela perda da tolerância imunológica, que é quando o organismo perde a capacidade de diferenciar o que é tecido próprio do que é externo e perigoso. Por exemplo, uma bactéria, um vírus. Quando isso acontece, o organismo começa a produzir anticorpo contra ele mesmo. E nessa doença há o comprometimento das articulações, causando artrite. Quando aparece até os 16 anos, a artrite é considerada idiopática juvenil. Ou seja, não se conhece as causas dessa doença. A causa não é ainda conhecida, mas acredita-se que exista uma predisposição genética que leve o indivíduo a desenvolver a doença. Então é uma doença rara realmente na infância, acomete de uma a duas pessoas em cada mil. Por isso ela não é tão lembrada em crianças, mas ela existe. E dentre as doenças autoimunes, ela é uma das mais frequentes. Ela costuma aparecer na infância entre um a quatro anos de idade. E se manifesta por meio de dores e inchaços nas articulações. O principal sintoma é a artrite, artrite crônica, na mesma articulação por mais de seis semanas. O diagnóstico é clínico. Primeiro tem que excluir outras causas de artrite, como infecções, outras patologias que podem levar à inflamação das articulações. E aí fazendo esse diagnóstico de exclusão, que a gente fala, e não melhorando o quadro em seis semanas, está feito o diagnóstico da artrite idiopática juvenil. A doença também pode se manifestar em outros sintomas, que variam de pessoa para pessoa, ou de acordo com o tipo de artrite. A princípio, qualquer articulação, mas nós temos sete subtipos de artrite idiopática juvenil. Em alguns subtipos a gente tem acometimento de poucas articulações, menos de cinco e até só uma. Outras, mais de cinco. Nesse subtipo que tem mais de cinco articulações envolvidas, principalmente a que a gente chama de poliarticular, fator reumatoide positivo, a gente tem acometimento de qualquer articulação, inclusive de mãos, punhos, como se fosse a artrite do adulto. Apesar de não existir a cura para a doença, a artrite idiopática, assim como a reumatoide, pode ser controlada se for tratada adequadamente. Ela não tem cura, mas ela tem tratamento e controle. É importante dizer que o tratamento é multidisciplinar, então envolve tanto tratamento médico com medicações, quanto fisioterapia, terapia ocupacional, acompanhamento com nutricionista, odontólogo especializado e com experiência em pacientes com artrite. Mas tem controle, mas cura ainda infelizmente não tem. O diagnóstico e tratamento deve ser precoce para evitar que a doença traga consequências maiores. Principalmente a gente pode ter as limitações articulares, então quando uma articulação fica muito tempo inflamada, sem tratamento, essa articulação pode com o tempo perder a sua função de mobilidade. Então você pode ter rigidez, limitações, inclusive dificultando a locomoção, a abertura da boca e fora outras complicações que o paciente pode ter, complicações sistêmicas mais graves, mas aí é um pouco mais raro. A recomendação é que logo nos primeiros sintomas suspeitos, o paciente procure um médico para diagnosticar e tratar da melhor forma. O paciente tiver qualquer quadro de artrite, acompanhado ou não de febre, os sintomas constitucionais, ele tem que ser avaliado pelo pediatra, a princípio, porque pode ser só um quadro infeccioso, passageiro. Dependendo da evolução desse paciente, ele deve sim ser encaminhado para o reumatologista e até mesmo para outros especialistas para fazer o diagnóstico diferencial com outras doenças, principalmente leucemia, linfoma, que também podem causar artrite. Então é importante falar. Artrite não é só sintoma de doença reumatológica e na infância a gente tem sempre que se preocupar com essas três causas. Primeiro, a infecciosa, que é a mais frequente. Segundo, a neoplásica, as leucemias e o linfoma. Em terceiro lugar, as formas reumatológicas de artrite. A Prefeitura de Manaus abriu as inscrições para o processo seletivo simplificado para a contratação de 200 vacinadores temporários. As vagas são para profissionais com ensino fundamental para a campanha de vacinação antirrábiga. Caroline Guimarães tem mais informações. O contrato será de 45 dias, do dia 1º de setembro até o dia 26 de outubro. As inscrições já começaram e devem ser feitas até o dia 17 de junho pela internet. É importante que o candidato fique atento ao edital porque o aprovado no concurso deverá preencher requisitos básicos como, por exemplo, ser brasileiro nato. Caroline Guimarães para o Nazaré Notícias. E agora você acompanha a previsão do tempo para amanhã na Amazônia. Em Tailândia, no estado do Pará, o dia terá tempo aberto. O sol aparece entre nuvens, sem possibilidades de chuva. A temperatura mínima será de 21 graus e a máxima de 32. Em breve, de nordeste paraense, a previsão é de tempo coberto de nuvens, sem chuva durante o dia. Os termômetros marcam mínima de 24 graus e máxima de 33. Em Santana, no Amapá, o sol aparece entre nuvens com previsão de chuva forte ao longo do dia. A temperatura mínima é de 26 graus e a máxima de 30. A obesidade impulsiona a desnutrição no mundo, segundo uma pesquisa global. As altas taxas de açúcar, sal e colesterol são as principais causas de obesidade entre as pessoas. O mundo está passando por uma crise de desnutrição impulsionada principalmente pela obesidade. De acordo com o Relatório Global de Nutrição 2016, divulgado na última terça-feira, 44% dos países enfrentam níveis muito altos de subnutrição e obesidade. Ainda segundo o estudo, 57 dos 129 países analisados apresentam altos níveis tanto de desnutrição, principalmente no atraso do crescimento e anemia, como obesidade e excesso de peso nos adultos. E falando da obesidade, vamos saber da importância de se ter uma vida saudável, o que pode ajudar a prevenir uma doença silenciosa que, com o passar do tempo, traz muitos problemas à saúde da população. O diabetes, as estatísticas mostram sua evolução. Um a cada 11 adultos no mundo possui a doença. E para conscientizar a população sobre os riscos do diabetes, a Organização Mundial da Saúde escolheu o tema para discutir este ano. De acordo com a Federação Internacional de Diabetes, até o ano passado, cerca de 415 milhões de pessoas foram diagnosticadas como diabéticas, o que significa que um em cada 11 adultos no mundo tem a doença. E um a cada sete partos se agrava por diabetes gestacional. O diabetes é uma doença hereditária, a pessoa já nasce diabética, é uma lâmpada apagada, aqui um belo dia essa lâmpada acende. E tem basicamente três coisas que acendem essa lâmpada. Os três P's que eu sempre costumo dizer. Peso, parado e preocupado. Então é uma lâmpada apagada que um belo dia se acende. Essa lâmpada acende. E esses três P's fazem com que essa doença se manifeste na pessoa. A estimativa aponta que em 2040, 642 milhões de pessoas sejam diagnosticadas com a doença. Uma doença silenciosa que requer atenção aos exames. Seu Antônio, por exemplo, que está aqui ao meu lado, só descobriu que era diabético quando precisou ser hospitalizado. Seu Antônio, conta pra mim como foi essa história. O senhor precisou ir ao hospital e no hospital o senhor descobriu que estava com doença. Verdade. Aí eu passei 15 dias de um tipo de problema que apareceu em mim, após eu me liberar de lá. E depois de uma semana que eu tornei a retornar, que foi descoberto essa doença da diabetes. Os exames são importantes porque embora a doença não tenha cura, pode ser controlada. Seu Antônio tem o cuidado de fazer esse controle. O diagnóstico mudou a sua vida, mas para melhor. Bem, isso aí eu tive que cortar meio. O cigarro, a bebida exagerada que eu fazia na época. A alimentação também, que não tinha controle, eram coisas gordurosas. Acho que tudo que não era de gordura. Qualquer coisa estava desoliva. Então isso aí eu evitei. E agora eu não sinto mais falta atualmente. Levando comida. Quer dizer, a minha alimentação é controlada. E a prática de atividade física também, né? O senhor faz de vez em quando, cerca de três dias na semana, uma atividade. Isso, com certeza. Além de andar de bicicleta, que é a condução que eu gosto mesmo de andar, e dou, às vezes, nem todo dia, uma caminhadazinha aqui na avenida. E, às vezes, também faço meus trabalhezinhos, meus biquinhos de serviço, para me manter. É isso. Há três anos, desde quando descobriu a doença, seu Antônio faz uso da insulina. Porque a pessoa tem que ter em casa. Para não ter que fazer a vexame aí. E pronto-socorro, porque a carga do diabete nem todo dia funciona assim, para dar, só em 15, 15 dias. E a pessoa tem que comprar aqueles materiais, que é a canetazinha, que é um preço razoável, a pessoa tem que fazer isso. E a fita, agulha, aquele aparelhozinho para tirar a glicose. Os medicamentos também são importantes para o controle da doença, mas devem ser prescritos pelo médico. O tratamento do diabete na fase inicial se baseia na alimentação saudável, você mudar seus hábitos alimentares, e numa atividade física. Porque a gente sabe, por exemplo, que a atividade física é um potente elemento para queimar a sua glicose. O combustível do nosso organismo é o açúcar, que no caso do diabético não está sendo queimado. Então, quando você bota o carro para andar, ele queima a gasolina. Quando você bota o seu organismo para se movimentar, fazer principalmente a musculação terapêutica, você com isso daí está fazendo que haja queima da sua glicose, dos seus músculos. Então, na fase inicial do tratamento do diabético, o que o paciente menos precisa é do médico. Ele mais precisa de uma nutricionista e de um educador físico que vai fazer essa parte inicial do tratamento. Em Belém, a Casa do Diabético é uma instituição que ajuda na conscientização e no tratamento de pessoas diabéticas. As pessoas devem ligar para a nossa organização. A Casa do Diabético atende no horário comercial. O telefone é 32 28 25 90. As pessoas ligam e agendam as suas consultas e, consequentemente, serão atendidas na quarta-feira. As consultas ocorrem toda quarta-feira. A partir das 14 horas, começam as consultas. O certo é ter sob controle, não exagerar em nada. É até melhor ainda, por exemplo, quem deram essas pessoas, não é porque eu sou de lá da Casa do Diabético, porque lá tem várias pessoas para orientar as pessoas. Eu espero que as pessoas procurem aquela casa lá, que é muito gostoso, aquela remandade, aquelas pessoas que vão tratar de nós lá, sem nenhuma missão de nada. O que é que a pessoa cura? E a pessoa fica feliz quando tem um que está com agricórdia de 300, e quando chega a 200, a pessoa bate palma e incentiva aquelas pessoas. E você pode ajudar na produção do Nazaré Notícias. É só enviar para nós sugestões de entrevistas ou reportagens para o nosso WhatsApp. O número é 98802-3444 e assim fazer parte da produção do Nazaré Notícias. E você acompanha ainda nesta edição. Vamos conhecer os indígenas Tembeteneterrara da alta aldeia do rio Guamá e o concerto dos 400 anos de música francesa em Belém. Um balanço aponta que acidentes com pipas foram responsáveis por 2 mil apagões no estado do Pará em 2016. E segundo a concessionária de energia, os casos se intensificam conforme o verão e as férias escolares se aproximam. Entre o começo de maio e os primeiros 10 dias de junho, foram 635 casos. Segundo os dados levantados, este número corresponde a um aumento de 29% em relação à quantidade de casos registrados no mesmo período do ano passado. Desde o início deste ano, só na região metropolitana de Belém, foram mais de 400 casos de interrupção provocados por pipas na fiação elétrica. Em 2015, foram registrados de 5 mil casos de falta de luz por causa de pipas aqui no estado. O programa Férias no Mabe, que acontece no mês de julho, anima as férias escolares e garante uma programação diferente e lúdica para as crianças. Carolina Guimarães tem mais informações. As inscrições para o projeto Férias no Mabe já começaram e seguem até o dia 30 de junho. Podem participar crianças de 7 a 12 anos e as vagas são limitadas, são 60 vagas. Para falar sobre esse projeto, está aqui ao meu lado o historiador Bruno Ponti Souza. Bruno, muito obrigada por conversar conosco. Ele que é um dos organizadores desse projeto. Bruno, o projeto surgiu há quase duas décadas. Ele surgiu com que objetivo? O projeto Férias no Mabe já está no seu ano 19, décimo ano aniversário, e ele tem como objetivo trazer a comunidade, a comunidade infantil, para conhecer o museu, mostrar um pouco do nosso acervo, da nossa história, através das obras artísticas que a gente tem aqui no Museu de Arte de Belém. Além disso, a gente abre também oficinas de desenho livre, oficinas variáveis e também gincanas, a brincadeira. Oferecemos um lanche. Então, a nossa dinâmica está sendo feita através de crianças de 7 a 12 anos, um número limitado de 60 crianças. Pode ser crianças de qualquer lugar, de escola pública, escola privada, de qualquer bairro. E nós abrimos as inscrições para os pais virem até aqui, o Museu de Arte de Belém, preencher uma ficha de inscrição, porque a gente faz um acompanhamento, além do acompanhamento educativo, a gente faz um acompanhamento também para saber se a criança tem algum problema médico, se ela precisa de algum tipo de atendimento especial, para a gente poder acompanhar a criança durante o período que ela estiver aqui no Férias do Mabe, que é de uma semana. São cinco dias de atividades. O que é que os pais precisam trazer? A inscrição só pode ser feita aqui no museu. O que é que os pais precisam trazer de documentação? Os pais precisam trazer apenas a identidade e preencher essa ficha de inscrição. E nessa ficha de inscrição tem vários dados, como contato telefônico, se a criança necessita de algum atendimento especial, e etc. Agora é um programa bem diferente nas férias, e são muitas as crianças numa faixa etária que tem muita energia. No caso, é o museu. Como é que vocês fazem para lidar com toda essa energia, para chamar realmente a atenção da criança, fazer com que elas aprendam, conheçam? A gente adapta a nossa ação educativa aqui no museu num período, numa dinâmica de 8 às 10, a gente faz um trabalho educativo, como, por exemplo, interpretação de imagens, pintura, tudo trabalhando com o nosso acervo, com imagens do nosso acervo. E, para não perder tanto a concentração delas, a gente dá um intervalo de 10 horas, faz um lanche, e após 10h30 até meio-dia, a gente faz uma gincana, que é para eles liberarem as energias. Então, tem umas brincadeiras educativas, como o circuito esportivo, então, a gente faz essa dinâmica para não ficar tanto eles presos naquela coisa concentrada de museu, de ficar vivo. Então, a gente faz uma dinâmica que a gente possa atender às necessidades da idade. Muito obrigada, Bruno, por suas informações. Lembrando, então, que as inscrições seguem até o dia 30 de junho, então, quem quiser, pode fazer a inscrição do seu filho. O prédio do MAB é aqui no Palácio Antônio Lembros. Então, todo mundo pode fazer essa inscrição, lembrando que as vagas são limitadas. Carolina Guimarães, para o Nazaré Notícias. Desde o início do ano, o uso do novo acordo ortográfico instituído em 2009 passou a ser obrigatório em todos os países de língua portuguesa. É importante ficar atento para as novas regras. Em uso desde 2009, o novo acordo ortográfico passa a ser exigido em 2016. Essa mudança veio padronizar as regras ortográficas por meio de um acordo assinado em 1990 com outros Estados-membros da comunidade de países de língua portuguesa. O acordo ortográfico foi feito para facilitar principalmente a transmissão de conhecimentos, a publicação de livros, principalmente circulação de livros, revistas, material impresso e da mídia, mas principalmente impresso entre os países que falam a língua portuguesa, como Brasil, Portugal, Moçambique, Angola. e com isso pode, o mesmo autor, por exemplo, que publique aqui no Brasil, nós temos vários autores lidos no exterior, eles tenham essa facilidade na divulgação do seu trabalho, já que há uma unificação na maneira de se escrever, na ortografia das palavras em língua portuguesa. Então é principalmente para isso, não só esse acordo, como os anteriores. De acordo com o Ministério da Educação, o acordo alterou 0,8% de vocábulos da língua portuguesa no Brasil e 1,3% em Portugal. Para os brasileiros, algumas mudanças aconteceram no hífen e trema. Alguns assentos foram eliminados, o trema também foi eliminado em algumas palavras, apesar de que algumas pessoas acham que o trema ajudava a pronunciar. Quando você olhava o trema ali, você pronunciava melhor as palavras. Mas para outros, facilitou nesse sentido. A questão do hífen também, mas o hífen tem um porém, que ainda causa um pouco de confusão no usuário da língua portuguesa, em alunos, em profissionais, nas pessoas em geral, quando vão escrever a questão da escrita. Porque essa questão de acento é algo puramente, o hífen também é algo puramente da grafia. Outras mudanças simples também ocorreram. A questão de palavras como ideia, europeia, que não tem mais o acento, quando tem esse de tongo aberto, sendo de uma paroxítona. Mas tem que observar que herói continua com o acento. O que a gente observa, até quando corrige provas, aqui da própria universidade, processo seletivo, é que os alunos, praticamente, aboliram o acento de vez. E não é bem assim. Palavras, as pró-paroxítonas, levam o acento, como a palavra linguística, saiu o trema do U, de linguística, mas o acento continua. Palavras como família, você encontra sem acento. A própria internet, às vezes, as redes sociais ajudam nisso, a não colocar o acento, mas tem um acento família. Os brasileiros tiveram seis anos para se adaptar às regras do novo acordo ortográfico. E desde o dia 1º de janeiro de 2016, essas regras passam a ser exigidas em qualquer âmbito onde a língua portuguesa esteja presente. Onde é necessário a língua no sentido da gramática normativa, principalmente. Ou seja, Enem, concursos públicos, na documentação oficial, quando trabalhamos com documentos oficiais, em artigos, em publicações científicas, na questão da publicação de livros, também, para você divulgar o seu trabalho em outros países que falam a língua portuguesa. Quer dizer, isso vai ser obrigatório quando há a exigência da gramática normativa ser observada na hora da escrita. Para ajudar no rápido entendimento e também consultar a grafia de algumas palavras, as pessoas podem acessar o vocabulário ortográfico da língua portuguesa disponível no site da Academia Brasileira de Letras, através do site www.academia.org.br. Outra dica importante é não deixar de lado os auxílios tradicionais. Então, há necessidade de dar consulta, assim, no dicionário e prestar atenção que o acento gráfico, ele não acabou. Ele foi abolido em alguns casos, como eu falei, do voo, quando tem a vogal geminada, a vogal repetida, como voo, enjoo, agora não tem mais aquele circunflexo e como leem também, eles leem, esse leem, não tem mais o acento circunflexo. O próprio para, do verbo parar, não tem mais o acento para diferenciar da preposição para, que às vezes eu acho que isso causa confusão na própria leitura, os dois sem acento. Agora, antes, pelo menos, a gente fazia a diferença do verbo parar, para, para a preposição para, agora não tem mais o acento. Mas, em compensação, o pode, o pode, continua com o acento diferencial. Então, tem casos realmente que pode causar dificuldade, mas o acordo, ele vem mais para unificar. Mas, sempre tem que se prestar atenção nas regras da gramática, normativa, quando é exigida essa regra, para a escrita e também usar o dicionário, sim, professores de português, jornalistas, todos que precisam usar da língua para a sua profissão, para escrever. Então, a melhor coisa é consultar em caso de dúvidas do dicionário ou um guia prático sobre o acordo. No mês de julho de 2016, será realizada a quinta edição dos cursos de verão ofertados pelo programa de pós-graduação em Ciência Política da Universidade Federal do Pará e destinado a alunos de graduação e aos demais interessados. Os cursos ficarão com as inscrições abertas até 30 de junho, feitas presencialmente no segundo andar do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, Campos Básicos da UFPA, em Belém, entre 9 e 12 horas. O Serviço Social do Comércio realiza de hoje até sexta-feira mais uma edição do projeto Açaí em Castanhal. As atividades acontecerão na unidade do Sesc. Carolina Guimarães tem mais informações. O projeto existe há 21 anos em Castanhal e tem uma programação especialmente voltada para as famílias. Durante os três dias de evento, terão a apresentação de quadrilhas, danças regionais e a degustação de comidas típicas. A programação é inteiramente gratuita e todos podem participar. Carolina Guimarães para o Nazaré Notícias. Nesta reportagem, você vai conhecer sobre os indígenas Tembete Neterrara da alta aldeia do rio Guamá. Pesquisadores relatam que poderiam existir entre 2 e 4 milhões de indígenas no território que atualmente compreende o Brasil na época da chegada dos europeus no século XVI. Estima-se que poderiam ser mais de mil povos somando entre 2 e 4 milhões de pessoas. Para muitos, o que aconteceu ao longo da história da ocupação foi o maior massacre humano de todos os tempos. Atualmente, podem ser encontrados por aqui 246 povos falantes de mais de 150 línguas diferentes. Segundo o censo do IBGE de 2010, os povos indígenas somam quase 900 mil pessoas. Praticamente um terço delas vivem em cidades e o restante em áreas rurais e milhares de aldeias situadas em 699 terras indígenas de norte a sul do território nacional. Somente no estado do Pará são cerca de 32 etnias diferentes dentre eles os Tembé Teneterrara da terra indígena Alto Rio Guamá próximo ao município de Capitão Poço. Os Teneterrara assim como grande parte dos povos tupi eles viviam no litoral do Brasil. Um nome poético até que chamam os povos tupi de os senhores do litoral. Eles moravam no litoral. Mas a chegada do colonizador acabou empurrando esses povos para dentro do continente. e os Teneterrara eles viviam hoje na região que faz a fronteira do Pará com o Maranhão. Mas eles foram migrando para o interior do continente sobretudo a partir dos rios. Tanto que uma das autodenominações dos Tembé é Iriwara o povo da água. Depois de muitos anos de conflitos pelas ocupações indevidas e também a desintrusão das suas terras os tempos ainda não são de paz completa. Um dos problemas maiores é a questão do território porque hoje sem o território a gente não temos condições de como desenvolver certas culturas da gente porque já tem uma decisão da justiça para desocupar há mais de anos e ainda não foi desocupada. Mas assim mesmo falam não em resgate das tradições e sim em retomada e continuidade. O desafio hoje é a gente mostrar para a sociedade que ser indígena é essência é ter orgulho de ser é ter aquilo dentro de si e a sociedade não olha assim a sociedade olha a característica tu não te compara com o índio então isso aqui se torna para mim um preconceito e esse é o desafio de fazer as pessoas nos aceitarem do jeito que nós somos acontece hoje o concerto 400 anos da música francesa em Belém uma homenagem da Orquestra Sinfônica do Teatro da Paz e da capital francesa para a capital paraense Quem é paraense sabe que Belém tem muitas influências da França a conexão entre a capital paraense e Paris está presente na arquitetura na história e também na música não é à toa que a cidade já teve o título de Paris na América sim sim é claro e também como eu sou da Bretanha na Bretanha o Belém o navio com o treveleiro é uma referência então quando um breton um francês pensa no Belém pensa na porta da Amazônia o puerto da Amazônia também então temos uma ligação assim muito antiga e que o Belém nos faz sonhar Para celebrar este laço e homenagear o aniversário da capital paraense foi montado o concerto 400 anos de música francesa em Belém com composições francesas que influenciaram a música paraense O concerto é com o maestro Pierre Thillois e a Orquestra Sinfônica do Teatro da Paz e vai ser aberto ao público e a grande especificidade desse concerto de amanhã é que foi encomendado via o maestro Campos Netos uma peça original ao Pierre Thillois para homenagear a cidade de Belém então ele criou já lá na França sem conhecer Belém mas se documentando e já começando desde a França a amarra a cidade criou uma peça saudade de Belém em quatro movimentos que vai ser então oferecida à cidade de Belém A Orquestra Sinfônica do Teatro da Paz sob a regência do maestro Miguel Campos Neto apresentará composições que representam cada século de existência de Belém O concerto também terá um momento especial a estreia da obra Saudades de Belém do francês Piette Loa A composição francesa é dividida em quatro movimentos que Pierre identificou em seus estudos que mais representam a história de Belém Estes são O Sonho do Índio Cidade das Mangueiras O Sírio de Nazaré e a Revolta da Cabanagem O primeiro movimento é um pouco o sonho do índio da Amazônia como era a cidade antes de ser colonizada Depois o segundo movimento é mais a cidade depois da colonização com sua arquitetura linda e essas mangueiras que estão poblando a cidade de Belém e depois no terceiro movimento esse momento sagrado que é muito importante para Belém que é o Sírio de Nazaré então ele é importante homenagear esse Sírio de Nazaré e no último movimento que fala da revolta da Cabanagem não é para dizer para terminar numa revolta mas é para terminar de uma forma alegre porque para ele em cada revolta tem algo alegre então é mais é festejosa essa última parte esse último movimento Será aqui no Teatro da Paz um espaço que tem muitas influências francesas que ocorrerá o concerto 400 anos da música francesa em Belém O evento é gratuito e começa às 20 horas Para o compositor o sonho com Belém agora é uma realidade e a cidade paraense é parecida com o que ele imaginou Tem coisas que são além do que ele imaginou bem melhor e tem ainda bastante coisas que ainda ele não conhece E o concerto acontece hoje às 20 horas no Teatro da Paz e tem entrada franca E essas foram as notícias de hoje Para dar sugestões de reportagens envie para o nosso WhatsApp o número 988023444 Se você quiser rever nossas reportagens acesse o portal Nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook O Nazaré Notícias fica por aqui e nos encontraremos amanhã na próxima edição Até lá Tchau